Fala aí galera! Beleza? Aqui é o Andy e saiu lá nos Estados Unidos a edição número 4 da grande saga Dia de Julgamento, que coloca os Eternos contra os X-Men. E galera, teve de tudo. Uranus, o tio avô do Thanos, foi libertado mais uma vez e tocou o terror, o novo Celestial começou a executar seu julgamento e um mutante muito importante e aparentemente morreu de uma vez por todas, pois é. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga e sem mais demora, vamos à história! Para quem não lembra ou não sabe, nessa saga, Druig, o atual líder dos Eternos, quer exterminar todos os mutantes. Ele colocou os Eternos contra os X-Men, e na tentativa de acabar com essa guerra, o Homem de Ferro junto de alguns Eternos reformaram um antigo Celestial conhecido como Progenitor. O problema é que esse novo Celestial se voltou contra eles. Ele deu à humanidade 24 horas para se provar digna ou do contrário, todos vão morrer. E para tentar reverter essa situação, a Cersei foi em busca do Star Fox, um outro Eterno que estava aprisionado, e é com isso que iniciamos a nova edição. O capítulo começa mostrando que após aquele teste do Progenitor no capítulo passado, o mundo está um verdadeiro caos. As pessoas estão desesperadas, elas continuam com seus protestos contra os mutantes, e o Capitão América está tentando acalmá-los, tentando assegurá-los de que tudo vai ficar bem. Porém, isso não é o suficiente. As pessoas já estavam com ódio dos mutantes por causa da ressurreição, e agora ainda mais por conta desse dia de julgamento. Steve ainda tenta ser a voz da esperança. Ele realmente acredita que o mundo é um lugar bom. No entanto, de repente, ele passa a ser atacado por alguns humanos a quem ele tentava proteger. Sim, galera, infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais os humanos mostram como são desunidos e o Progenitor está observando tudo isso. Enquanto isso, na Montanha dos Vingadores, os heróis estão pensando em uma maneira de impedir esse dia de julgamento. Como vimos no capítulo passado, a Cersei teve a ideia de libertar o Eros, também chamado de Star Fox. O plano dela é o seguinte, como o Star Fox é um manipulador emocional que pode se conectar à máquina, então ele pode transmitir paz e amor ao mundo inteiro para fingir que os humanos são melhores do que são até que passem no teste. No entanto, o Star Fox se recusa a fazer isso, porque se o fizer, ele não passará no seu teste. Não só ele, como todos que tentarem forçar essa mensagem. Ele sabe que o Celestial vai perceber o que eles fizeram, mas ele diz que tem um outro plano. Agora, vamos ver outros julgamentos que estão acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, Tom, aquele civil que já havia aparecido antes, se envolve em uma brega com duas pessoas e falha em seu teste. O Luke Cage, que agora é prefeito, tem um teste diferente. O Progenitor se disfarça de um homem da imprensa e pergunta ao prefeito como ele avalia seu desempenho. O Luke responde para ele perguntar isso no próximo dia, mas como pode não haver um próximo dia, ele também falha em seu teste. O Thor continua lutando contra os Rex Eternos. O Progenitor observa que ele ainda é capaz de segurar o Mjolnir, então, por definição, ele é digno e passa em seu teste. O Star Fox começa seus movimentos e se encontra com alguns mutantes para falar sobre filosofia e negócios. E assim, seu julgamento é adiado. No teste da Miss Marvel Kamala Khan, o Progenitor se disfarça de Capitã Marvel e oferece a ela e a sua família a chance de escapar do planeta e se juntar a uma liga secreta da Marvel. Claro que a Kamala não aceita isso e exige saber onde está a verdadeira Carol e assim, ela passa em seu teste. A Katrina, outra civil que tinha aparecido, percebe que esqueceu de deixar uma gorjeta no hotel, mas ainda assim, ela ignora isso e acaba falhando. No teste do Professor X, o Progenitor se disfarça de seu filho e lhe envia uma mensagem dizendo que precisa conversar com ele. Mas o Charles, como sempre, diz que está ocupado e falha em seu teste. A viúva de Arjun também não vai ser julgada agora, porque ela não para de chorar devido à morte de seu marido. O Star Fox continua se encontrando com reis, monarcas e príncipes e o Progenitor continua lhe assistindo. A estigma é testada por sua coragem, tendo que lutar contra o aspecto de um deus em um lugar bizarro, mas ainda assim, ela passa em seu teste. A Daniela, outra civil que havia aparecido, ainda acredita nas palavras do Capitão América, mas vendo como as coisas estão, ela decide visitar sua mãe e por isso, ela passa em seu teste. Daí, o Progenitor aparece para o Doutor Destino, dizendo que se ele admitir que o Reed Richards é mais inteligente que ele, ele passará em seu julgamento. No entanto, Victor começa a rir e deixa o Celestial. Pois é, galera, ele se recusa a fazer isso, e é por manter suas crenças que ele também passa em seu teste. A Jada, aquela civil que estava com raiva dos mutantes lá no primeiro capítulo, veio ver o Capitão América. Ela observa a multidão cantando morte aos mutantes, mas ela sabe que é como se eles estivessem cantando morte para nós mesmos, e por isso ela passa. O Demolidor tenta impedir que as ruas se tornem um inferno, mas como ele já violou seu código moral, ele também falha. Eros continua seus movimentos. O Progenitor sabe que ele já se julgou um fracasso e luta para que não seja assim. O Miles Morales é outro que é julgado positivamente, e em resposta, ele devolve um polegar para cima para o Progenitor que se disfarçou de Peter Parker. Kenta é muito jovem para ser julgado, e o Progenitor espera que os adultos garantam um futuro para ele. Depois desses julgamentos, vemos o Star Fox tentando fazer acordos de paz. Falando a vários líderes mundiais, ele faz um discurso motivacional, dizendo que hoje eles podem escolher a vida em vez da morte. Ele diz que a tecnologia dos eternos pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor, um paraíso onde o amor e a paz poderão existir. Todos gostam bastante desse discurso, tanto que o aplaudem. O problema é que o Star Fox não fala por todos os eternos. Druig é o atual líder dos eternos, e ele diz que os heróis precisam fazer algo sobre isso, talvez um ataque direto. A questão é que o Druig tem Uranus com ele, e se ele ficar desesperado o suficiente, com certeza ele irá libertá-lo, e nós já vimos o estrago que o Uranus pode fazer. Por isso, a Cersei diz que a melhor esperança dos heróis é o próprio Druig cometer algum erro que eles possam usar contra ele. Bom, enquanto eles discutem sobre o que precisam fazer, Druig está conversando com Uranus, a única pessoa que pode lhe dar conselhos. Druig está ficando cada vez mais sem tempo por causa do dia do julgamento. Ele ainda não foi julgado e não sabe o que fazer. Uranus, naturalmente, aproveita para dizer que ele é sua melhor alternativa, mas o Druig novamente se recusa a fazer isso. Então, Druig decide reunir todos os eternos, inclusive os rex eternos, em uma unimente. Sim, galera, ele libera sobre Krakoa uma unimente bem maior que a que vimos antes, forte o suficiente para acabar com os mutantes já que eles estão enfraquecidos. Os X-Men ficam impressionados com o tamanho dessa coisa, até que, de repente, os eternos que estão do lado dos mutantes também aparecem e se reúnem com a unimente. Lá dentro, Druig até pergunta se eles finalmente vão se juntar a ele, mas parece que esse era o erro que os heróis estavam esperando que ele cometesse. Sim, galera, a Cersei diz que a unimente não é apenas uma arma poderosa, ela também é a democracia dos eternos, e como eles não concordam com as últimas ações do Druig, eles pedem uma votação para tirar a liderança dele. Só que eles ainda são minoria e com certeza vão perder a votação. O detalhe é que, ao mesmo tempo, Icarus e Gilgamesh estão dentro da máquina desabilitando as barreiras e os firewalls da unimente, o que torna possível que a Jean Grey, liderando outros mutantes, também entrem na unimente. Sim, galera, dessa forma, eles se tornam a maioria e imediatamente votam para que o Star Fox se torne o líder dos eternos. Nesse momento, Druig percebe que vai perder, que esse poder será tirado dele. E é quando Uranus o contata mais uma vez, dizendo que se ele for libertado, ele pode dar a vitória a Druig. Ele é a sua única chance. E, de fato, Druig liberta Uranus mandando ele vir o mais rápido possível. Porém, é óbvio que Uranus não vai ajudá-lo. Se chamando de o mestre desse mundo, ele consegue finalmente sua liberdade e só pretende fazer o seu trabalho, que é eliminar o excesso de Deviantes. Dessa forma, Druig perde a votação e o Star Fox se torna o líder dos eternos. Ele agora tem controle sobre os eternos, mas não tem controle sobre Uranus. Porém, essa vitória não dura muito tempo. De repente, portais começam a se abrir por todo o mundo. Uranus continua a libertar mais armas de seu arsenal, seres de fogo cósmico, drones destruidores e até mesmo o poder incandescente do coração negro de uma estrela morta. Nisso, Uranus sela a máquina e agora nem mesmo os eternos podem entrar lá, o que significa que Icarus e Gilgamesh estão presos com Uranus. Eles até tentam lutar, mas são facilmente derrotados por ele. A própria Cersei diz que não existe nada na Terra que possa sequer tocar o vilão, mas felizmente eles podem contar com as forças de Marte. Sim, galera, o Homem de Ferro consegue transmitir uma mensagem para Araku, dizendo que Uranus foi libertado e vai fazer com a Terra a mesma coisa que fez ali. É verdade que ele destruiu os portais dos mutantes, mas os que ele abriu em Araku deixaram rastro no tempo e espaço que pode levar diretamente para o vilão. Mas pra isso, ele vai precisar de uma gigantesca carga eletromagnética. Bom, isso não é problema algum para o Magneto e a Tempestade. Sim, galera, após usarem seus poderes combinados, eles se teletransportam até Uranus, que fica bem surpreso porque achava que o Magneto estava morto. Segundo o próprio Magneto, seus inimigos sempre pensavam que ele era sem coração. A única coisa que Uranus fez foi tornar isso literal. Daí, eles novamente usam seus poderes combinados para desencadear um poderoso ataque furioso que acerta em cheio Uranus. E o progenitor que está observando tudo isso diz que até ele protege seus olhos da ira deles. Pois é, galera, esse ataque faz Uranus sangrar. Mas ainda assim, o vilão pergunta se isso é o melhor que eles podem fazer. O detalhe é que isso é uma distração, Magneto e a Tempestade estão apenas ganhando tempo para o Tony hackear os portais de Uranus e entregar o controle ao Magneto. Sim, galera, dessa forma, o vilão que até então havia se mostrado invencível é pego de surpresa pelo seu próprio arsenal. É verdade que temporariamente ele está detido, mas isso ainda não acaba com sua vida. É nesse momento que o Magneto finalmente cai sabendo que agora ele pode morrer. Pois é, galera, ele para de manter aquele coração que ele havia criado enquanto a Tempestade o abraça com lágrimas nos olhos. O Celestial que observa a batalha percebe que o Magneto poderia chamar seu velho amigo que o salvaria. Mas ele não faz isso e o Progenitor acha admirável. Agora, tudo está se encaixando. O Star Fox é o líder dos Eternos e Uranus foi forçado a voltar à prisão para reparar os danos em seu corpo. Só que o Progenitor continua com seu julgamento. Icarus passa em seu teste porque ele se recusou a ajudar os mutantes a matar o Uranus quando ele ficou muito ferido porque se o Uranus morresse logo ele voltaria à vida e um humano morreria em seu lugar. Já Cersei falha em seu julgamento o que deixa o Tony muito surpreso já que foi o plano dela que salvou a todos. No entanto, isso não se trata apenas da Cersei mas sim de todo o mundo. Esse é o momento em que o Star Fox vai tentar falar com o Celestial. Ele diz que ele é como todos os outros. Ele tem passado anos desperdiçando seu potencial. Ele sabe que ainda existem problemas e que as pessoas estão discutindo sobre o que é certo. Mas o que o Celestial tem feito abriu os olhos de todos eles. Eles podem fazer um futuro melhor. Os mutantes, por exemplo, fizeram de Marte um lugar habitável. Então, eles podem transformar a Terra num paraíso. Não é tarde demais pra isso, mas eles vão precisar de mais do que apenas um dia. Após essas belas palavras, o progenitor diz que a hora chegou. Ele já falou o suficiente, já viu o suficiente, já julgou o suficiente e já tomou sua decisão. Ele diz que todos eles já viveram o suficiente e mesmo que eles tivessem milhões de anos, eles nunca conseguiriam fazer o que foi proposto aqui. O problema é que eles sempre deixam para ser melhores amanhã e eles não perceberam que chegaria um dia em que não haveria amanhã e esse dia é hoje. Sim, galera, com seu polegar pra baixo, o progenitor conclui seu julgamento e o mundo falhou. Nesse momento, vemos um forte brilho no céu onde o Capitão América estava lá no começo do capítulo. Um imenso poder os atinge com Steve até tentando proteger alguém com seu escudo. No entanto, todas as pessoas ao seu redor são completamente desintegradas. O Capitão América é o único sobrevivente dessa cena e em choque ele abandona o pensamento positivo e reconhece que todos eles vão morrer. Então é isso, galera. Uranus foi finalmente derrotado e pra isso os heróis tiveram que colocar suas próprias armas cósmicas e letais contra ele mesmo. O Magneto realmente teve sua hora e meio que conseguiu se vingar do vilão, mas infelizmente parece que ele morreu permanentemente. E esse final foi muito dramático. Você consegue ver o desespero, a angústia dos heróis à medida que o progenitor termina seu julgamento. O detalhe é que o homem que estava embaixo do escudo do Capitão morreu ao passo que o Capitão não. Será que o progenitor deixou Steve vivo de propósito? Bom, teremos que aguardar o próximo capítulo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram pra ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.